Esse projeto aqui é a segunda versão de um projeto que eu já fiz, o carrinho controlado pelo controle PS3 e com ESP32. Então essa é a segunda versão. Então eu faço assim, eu coloco todos os componentes, tudo nas protobords e aqui eu vou fazendo os testes. Faço as ligações, vejo se está funcionando, para depois passar para o carrinho. Então é uma forma de testar para evitar erro quando você colocar no lugar que vai ser colocado, no lugar exato. Aqui eu fiz o desenho do circuito e aqui nessas folhas está o sketch. Então eu fiz para guardar, porque às vezes a gente coloca no computador e às vezes o computador pode dar algum problema e a gente acaba perdendo. Então eu faço no computador, coloco na folha impressa, porque aí se eu precisar de relembrar alguma coisa, é só abrir a folha, porque às vezes no computador também é difícil achar, se o computador tiver muitos aplicativos, muitos sketches, igual o meu tem, então às vezes é difícil até achar. Mas caso você queira adquirir esse projeto, e através dele você pode fazer vários outros, pode controlar barco, carro, talvez até um aviãozinho, depender, tem que fazer às vezes alguns ajustes. Então eu coloquei o sketch bem detalhado, para que qualquer pessoa pudesse fazer, desde que tenha pelo menos o mínimo de conhecimento, de eletrônica, de programação, para poder fazer esse projeto aqui. Coloquei aqui no stick direito aqui, para movimentar lá o servomotor, não sei se está dando para ver aí no vídeo. Então ele está movimentando o servomotor, agora o servomotor, já mostrei, agora o motor descer, isso aqui que faz ir para frente e para trás. Eu coloquei aqui para, e ele vai, muda com, muda a aceleração, no meio para, aí acende esses dois LEDs, quando o motor fica parado, e quando ele faz o movimento, aí ele já, ele já, apaga, né? Aqui tem lá o buzzer, está bem aqui, estou apertando aqui essa tecla, X, essas teclas, todas as teclas aqui podem ser modificadas. E agora a outra função, eu vou apertar aqui a tecla select, isso aqui quando for dar ré, quando for dar ré, então, é, eu ligo esse tipo de buzzer, né? Que vai ficar piscando, né? Depois eu aperto de novo, ele para. Então aqui eu tenho duas funções no buzzer, né? Para apitar quando está, é, dando ré, e quando eu apertar ele só como buzina. Então está aí o projeto, se alguém quiser adquiri-lo, né? Entre em contato comigo, eu vou deixar o LED na, LED não, vou deixar, é, meu telefone na descrição, se alguém quiser adquirir, entre em contato comigo aí. Além de enviar, né, o projeto, se alguém for adquirir, né? A gente combina aí os valores, o valor, né? E ainda pode combinar uma assistência, se precisar de uma ajuda para montar, né? Então eu faço vídeos, e mando para a pessoa pelo WhatsApp, para ajudar em alguma parte, às vezes que a pessoa não conseguir montar. Então por enquanto esse vídeo é só isso, e até os próximos aí. E aí 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 E aí